Olá, panquiseiros e panquiseiras em ação. Hoje estamos por um programa bem não convencional aqui no canal do Sítio Pank. O nosso programa Pank hoje não vai ser necessariamente sobre uma Pank. Claro que a gente vai nas entrelinhas mostrar várias Panks, inclusive na agricultura urbana, em quintais. Mas o foco hoje é falar de construções rurais e não só construções rurais, mas construções urbanas, em diversas dimensões, com técnicas de bioconstrução. Especificamente aqui o hiper adobe ou uma variação do hiper adobe que vai ser explicado melhor nessa aula de hoje sobre bioconstrução, para instigar você, em qualquer lugar do Brasil e do mundo que você tiver, a pensar diferente na hora de fazer uma casinha, uma varanda, um galinheiro, uma casa, um casarão, um prédio, usando elementos que você tem na própria propriedade e, principalmente, terra. Você pode usar madeira, pode usar as sobras da cidade, de cimento, pneu, a gente usou aqui também, inclusive, entulho de obra, pneu, a gente vai falar mais. E hoje a gente vai começar aqui no sítio, nessa área aqui maravilhosa, que a gente já gravou vários episódios nessa área, especificamente. Falamos do tucumanzeiro, nós estamos aqui, está um calor danado. Essa palmeira espinhenta aqui, bem do nosso ladinho, está propiciando uma sombra, que é o Tucumã, Astrocarium Aculeatum, que já está no canal do Sítio Punk. Ali embaixo, até vou vir aqui no sol, para contextualizar o ambiente que a gente está. O Saratudo estava sentindo muito a seca, aquelas flores rosas ali, deu uma chuvinha, ele já se recuperou. O Orapronobis, perece que aculeata, a gente fez até um manejo, essa parte seca aqui, gente, é a Orapronobis, com seus galhos aculeados, seus caules aculeados, para adubação. E aqui o coco, que a gente já fez vários vídeos aqui no canal também mostrando a adubação com coco verde, que é um passivo ambiental na cidade de Manaus, em boa parte das cidades brasileiras, especialmente no norte e no nordeste, nas regiões praianas, que isso aí é um passivo ambiental que vai para as lixeiras. Esse coco, inclusive, vem dentro daqueles saquinhos amarelos, ou vermelhos, que o pessoal chama de saquinho de cebola, que você pode usar para fazer a sua casa. Quem vai explicar isso para a gente, gente, é o doutor, professor, meu amigo, colega do IFAM, professor Simão Correia da Silva, que está aqui hoje, que vai conduzir esse episódio. Ele, além de agrônomo, agroecólogo, ele também agora está se formando em arquitetura, é o que a gente chamaria de bioarquiteto, mas ele vai se apresentar melhor. Então vamos chegar ali para ver um pouco dessa paisagem, uma paisagem maravilhosa. De longe você já vê a estrutura da casinha, é uma casinha circular, mas aqui do lado tem uma casa muito grande de outro amigo, professor Ari Hidalgo, professor agrônomo da UFAM e lá também tem um passo a passo. Então, gente, daqui a pouco o Simão vai conduzir melhor isso aqui, mas o pessoal está literalmente enchendo o saco. É o saquinho amarelo de cebola, inclusive alguns comprados e outros escatados no lixo com coco. O barro é da própria estrada aqui, a gente passou a reta escavadeira, então rebaixamos a estrada e aproveitamos a própria terra, né? A terra da terraplanagem da área e também temos aqui depois esse outro material que o Simão vai falar. Simão está aqui, vamos lá Simão, vamos ligar o microfone do Simão aqui que ele vai contar um pouco mais e vai conduzir esse processo, inclusive com a questão da fibra. Quando eu vinha para cá eu vim catando a folha de capim, capim elefante, né? E de gengibre amargo e já tem uma grama aqui também seca e folhas de planta, né? A fofurinha está aqui do lado, que ele vai falar dessa técnica nova aí que ele está testando e que já existe várias experiências, né? Para esse tipo de construção. Então, Simão, obrigado! Simão e Melissa, que está aqui, ó, botando a mão na massa. A Melissa também é agroecóloga, fundadora do nosso curso de agroecologia e hoje doutoranda e professora lá no IFAM Maués, no curso de agroecologia também em pedagogia da alternância e várias outras interfaces. Maravilha, gente! Como eu falei do Simão Corrêa da Silva, inclusive ele aparece já nos vídeos aí do vizinho, né? do canal Natureza do Ari falando de bioconstrução e seguramente vai aparecer muito, porque essa técnica é muito importante para o Amazonas, para o Brasil e para o mundo. Manda ver, Simão! Então eu agradeço o convite do meu amigo professor Knup para estar aqui participando dessa gravação, divulgando um pouco das técnicas de bioconstrução e vamos começar contando um pouco do histórico dessa construção aqui no sítio Punk. Então aqui foi onde tudo começou, já há alguns anos o professor Valdely cedeu esse espaço para algumas aulas práticas com os alunos dos cursos de agroecologia, paisagismo, para experimentar e vivenciar um pouco da construção com terra crua. A terra crua é a terra que sai diretamente do seu terreno. Quando ela não é crua, é quando você adiciona algo na terra. Adiciona cimento, por exemplo, ela já não está mais crua, você já tem um agente aglutinante trabalhando dentro dela. Essa é a terra crua. Só para fazer um teste dela, essa terra, por exemplo, então nós temos um grumo aqui, eu vou jogar ele no chão e ele cai estruturado. Então essa é uma terra adequada para se utilizar na construção com hiperadobe. Se ela se desestruturar, quer dizer que tem pouco barro nessa terra. Então você tem que adicionar um pouco mais de barro. Ou se ela cair muito estruturada, se ela não se desfazer nem um pouco, quer dizer que você precisa adicionar um pouco mais de areia nessa terra. Então aqui nós temos duas, a mesma técnica, mas uma variação dela. Essa é a base da técnica de hiperadobe, que é um saco, uma terra ensacada que é prensada dentro dessa malha. São sacas, são tubos de 500 metros de saco que você vai adicionando a terra dentro e prensando. E agora nós vamos finalizar esse projeto. Então é importante dizer que ele tem o uso alternativo de materiais. Então na base desses sacos, nós fizemos uma fundação. Foi feito a escavação até encontrar o solo firme e a partir desse solo firme foi inserido camadas de pneus preenchidos com entulho e compactado até chegar no nível de subir as camadas de saca. E a partir dessa fundação, nós chegamos nessa altura com a saca de hiperadobe e eu fiz a proposta para o professor para a gente finalizar com o uso alternativo de materiais que estão sendo descartados. Como ele coletava bastante coco e o coco vem nessas sacolas, nós adaptamos a técnica para o uso dentro de sacolas de laranja ou de cebola que são descartados. E isso fica super estruturado. Então uma estrutura dessa ela é feita até para aguentar abalos cisne. Gente, é muito bonito, né? Outra coisa, Simão, você pode falar por experiência própria, né? A questão da climatização que você sempre fala, né? Depois que estiver pronto, né? Essas são as vantagens relativas do uso dessa técnica. Então é uma técnica que permite que você tenha uma redução do consumo de energia ao longo do tempo. O custo de uma construção convencional e uma bioconstrução não é muito diferente o custo de construção. Que maravilha, gente! Então é muita coisa, né? Então hoje a gente veio aqui para fazer, encher mais os sacos, né? Aproveitando esse saco que tinha e também fazer o que? O chapisco, né, Simão? Hoje nós vamos fazer a proteção das paredes. Então uma das fases importantes é proteger as paredes. E para proteger nós vamos fazer o reboco, o reboco natural. Nesse caso específico, nós vamos usar uma técnica chamada cal-fetice. Que é uma mistura de cal, fibra, terra e cimento. Então uma mistura que vai muito mais terra do que cimento. Então ela é muito mais econômica do que utilizar o reboco convencional que vai só areia e cimento. Com a vantagem que a terra continua trocando umidade entre a parede e o ambiente externo. Se continua trocando umidade, quer dizer que eu vou ter um ambiente interno muito mais condicionado do que numa construção convencional. Que não tem troca nenhuma de interação nenhuma com o ambiente externo. Agora a gente vai seguir trabalhando aqui. Depois que estiver bem adiantado, a gente vai entrar nos carros e vamos lá para o conjunto Acariquara, que é um condomínio maravilhoso que tem aqui em Manaus, onde o Simão mora. E vamos visitar a casa dele, que é uma casa de bioconstrução, para estimular você a repensar realmente o paisagismo da sua casa. Olha galera, a professora Melissa, enquanto a gente estava falando ali e trabalhando, ela já veio aqui, sentou aqui na sombrinha do Tucumazeiro, pegou a cuia, né? Guaraná lá de Maués e ela fez aí o Sapó, né? Como é chamado lá, maravilhosa. A cuia, para quem não conhece, é o Coité, né? Crescência Cujete ou Crescência Cuyete da família Bignoniacea, que é a família do Cipó-alho e do Ipê, que são punk. E a cuia também é punk, ela tem cheiro e gosto de Cipó-alho e as flores são comestíveis e as sementes torradas, apesar de não ser nenhuma iguaria, é comestível e até as folhas jovens lá na África o pessoal consome. Uma das primeiras plantas domesticadas aqui na América. Então Melissa, é só dar uma mexidinha, é? Galera, tá muito legal aqui, porque apesar de pegar sol aqui de manhã, aliás é sol nascente, né Simão? Sol nascente na casinha, isso vai ser legal. Estamos debaixo da sombra aqui da tapirira, né? Que é uma punk também, uma frutífera. Essa aqui é o indivíduo masculino, então não produz fruto. A professora Melissa tá fazendo a hidratação, né? A irrigação, a umidificação das paredes ali. E o Rogério e o Hernandes, que fez aquele tanque de ferro-cimento maravilhoso aqui do sítio e lá da casa do Simão também, né? Já começaram o preparo aqui que o Simão vai dar a orientação agora das proporções de como que faz esse reboco natural, é isso? Reboco natural. No caso, nós vamos usar o cal-fetice, que é uma mistura do cal que está aqui. O cal, o cimento e a terra e a fibra. Então a fibra nós vamos usar grama, grama seca como fibra. Nessa mistura nós vamos utilizar nove partes de terra, que já está aqui. Então tem nove baldes de terra, meio balde de cimento e um de cal. E nós vamos usar também um balde de fibra da grama seca. Então esse material tem que ser misturado, homogenizado e a água vai ser administrada até chegar no ponto ideal para fazer o reboco que nós vamos mostrar logo aí na frente. Um detalhe importante nessa técnica é o cal. Então aqui nós estamos utilizando o cal virgem. Só que o cal virgem ele precisa ser hidratado para apagar o cal. Então para a técnica de cal-fetice é necessário pelo menos uma hidratação de 21 dias. Então vamos iniciar o processo aqui. Vamos adicionar o cimento primeiro. Vamos usar lona para facilitar a mistura. O ponto ideal da mistura é esse, quando a gente já não consegue perceber a diferença entre o cimento e a terra. Então agora vamos adicionar o cal e a água agora. Bem no meio, bem no meio, bem no centro. Tem que estar de bota para fazer esse processo. Mas vamos iniciar a mistura. Quem gostar disso ia ser o Noah. Agora não vai comprometir uma bota para ele. Vamos agora iniciar com as fibras. Um balde de fibra. Então vamos... Elas tem que ser todas do mesmo tamanho? Ou pode misturar, por exemplo, aquelas grandes que eu catei com essas aí? O ideal no reboco é serem fibras pequenas. Ah, pequenas. É, porque é acabamento. A função da fibra é estruturar a massa, então ela vai evitar que haja rachaduras na parede. Então vamos adicionar devagar fibra. E essa é a última fase do preparo da massa. E essa grama, gente, eu já peguei muitas dessas gramas nos condomínios de Manaus. Você já acha em sacada. Então as casas de Manaus toda semana tem mania de cortar grama, folha seca, colocar tudo dentro desse saco de lixo branco, preto, cinza, mas principalmente os sacos pretos, colocar na calçada para o coletor. Então isso além de ser um excelente adubo, cobertura morta do solo, condicionador de solo, também pode ser usado na bioconstrução. É bom utilizar uma luva... De proteção, né? De proteção para evitar... Corrosão. A corrosão. Porque a cal hidratada e o cimento também, né? E o cimento também é levemente corrosível, né? Então... É importante sempre umedecer as paredes antes do reboco. para que a interação entre a parede e a massa do reboco aconteça da melhor forma possível. Se eu tenho uma parede seca, ela vai sugar muito rápido a umidade que tem na massa do reboco e vai causar um problema da maturação desse reboco. Então a parede tem que estar bem umedecida antes de iniciar o reboco. E aí como é que nós fazemos o início do processo? Então vamos aqui, vamos vir com a nossa massa... É de baixo para cima sempre? De baixo para cima. E quantas de mão dessa dá? Uma só? Uma só de mão e depois já vem com a pintura. Eu estava falando da sucessão ecológica, tem 15 dias que a gente limpou isso aqui, ó. Depois a gente vai filmar de pertinho aqui, olha as plantas já nascendo aqui, ó. Então se a gente não fizesse esse chapisco, esse reboco natural aqui agora, daqui um mês isso aqui estaria coberto de seatula prostrata, que é o carrapicho rabo de raposa, que nasce muito aqui, pepinículo, melótrea pêndula, urera estuans, urera não, desculpe, laportea estuans, que é a urtiga vermelha e outras plantas que vão começar a nascer aqui. Erva de jabuti nasce demais, olha aqui a plantinha. Porque realmente é um solo natural aqui, cheio de sementes, do banco de sementes do ambiente. Galera, depois daquela operação de guerra boa lá no sítio punk, brincando de massinha, terminamos, subimos todo mundo, tomamos um super frisante, inclusive um frisante inédito, de maracujá, que é uma fruta típica do Brasil, passiflora edus. E chegamos aqui, ó, num condomínio, um condomínio Acariquara, quem é de Manaus conhece. Acariquara mincuárcia guianense, uma olacácia que dá nome a esse condomínio, aquele que é muito usado para poste. E aqui mostrando o que é agricultura urbana, ó. Nós nem entramos na casa ainda, o Simão já chegou, já está para nos receber aqui. Olha ali, ó, olha o proprietário já aqui, nos inspecionando. Olha que maravilha, gente. Sombra, mesmo de uma árvore exótica, sombra é sempre bem-vindo. Simão vai nos receber agora e vai contar a história dessa casa. E aí, Simão, vamos lá, estamos à sua disposição. Sejam bem-vindos aqui. E agora vamos entrar numa casa que tem elementos da bioconstrução. Como é uma edificação dentro da cidade, então nós temos que seguir as normas da cidade. Mas seguindo as normas da cidade, nós incrementamos no projeto elementos da bioconstrução, que nós vamos conhecer alguns agora aqui dentro da casa. Então podem entrar. Então vamos iniciar aqui com algumas intervenções buscando corpos de água dentro da casa. Nesse momento que precisamos melhorar a questão da bioclimática da casa, então nós incrementamos alguns corpos d'água na forma de lagos. Então aqui temos o primeiro que foi feito, utilizando a mesma técnica que nós utilizamos hoje. Calfetice é esse reboco aqui. Então aqui já tem mais de um ano e... Bonito, né? O acabamento fica muito bom. Olha! Resistente à umidade. Pode sentar, né? E aqui um corpo d'água. Olha que lindo, gente. Cheio de peixinho, olha aqui! Muito, muito biodiverso. Com plantas de fundo, com plantas de superfície e com uma diversidade de peixes ornamentais nesse caso. Nossa, tá muito lindo! O mais novo, esse eu ainda estou formando a biologia dele, que é esse aqui. Esse aqui, ele tá com água há pouco tempo. Ainda está formando a parte biológica dele. Então ainda tem uma predominância de algas, mas eu já inseri as plantas. Então podemos verificar. E a água ainda está em formação da sua qualidade. Mas a ideia também é que no futuro não tenha necessidade de bombeamento e que as plantas, por si, vão se equilibrar e manter a qualidade dessa daqui. Então vamos entrando e vamos falar das paredes agora. Então essa parede é a mesma técnica hiperadobe. É uma parede de 40 centímetros, é uma parede de terra. Então aqui o ambiente interno, iluminado, né? Então pra ver a iluminação natural. Ventilado no que é possível, porque hoje nenhuma folha tá mexendo, nem fora tá pouco ventilado. Mas é pra ter uma ventilação natural também. E aqui pra ver a espessura das paredes dessa casa. Dá até pra dormir, ó. Dá até pra dormir. Dá pra dormir. Uma caminha aqui, ó. Então aqui é pra ver... Olha isso aqui. A espessura da parede. Então isso tudo aqui é terra ensacada. Ali é mais grossa ainda, Simão? É a mesma espessura. Só que aqui como tem a janela, parece que... mas aqui é a mesma espessura. Nossa, olha... parece que tá dentro de um barco com aquelas... como é que eu não... escotilhas. Escotilhas. Então hoje nós já tivemos muito sol nessa parede. Então você pode tocar na parede que não tem nada aquecido na parte interna. Gente, realmente um programa não convencional, né? Acho que é a primeira vez que o Simão, né? Primeira de muitas, enriquecendo aqui. A gente tá ouvindo o barulho da aguinha aqui, gente. Ó, deliciosa, né? Em plena cidade de Manaus com essa produção de alimento. Abacateiro, mangueira, limoeiro. Uma fartura. Então quero agradecer ao Simão, né? Por essa aula que vai ser de utilidade pública. Nós vamos tomar aqui dois frisantes hoje. Esse aqui tá bem gaseificado, que é o de pajurá. Coépia bracteosa, que já foi alvo aqui do canal do Sítio Punk. E é uma das frutas mais gostosas da Amazônia. E aqui um frisante de flor, que também já foi tema do canal do Sítio Punk. Que é o cacauí ou cacau jacaré teobromo especioso. É um espetáculo isso aqui. Parece um vinho. Então, Simão, com essa taça chique aqui, ó. Olha aí. Com esse barulhinho da água. Depois dessa prática, o pessoal lá no Sítio continua a operação de guerra. Lá em breve aquele chalé, como o Simão tá chamando, vai estar pronto. E você, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, pode vir se hospedar. Valeu, Simão. Obrigado. Punk na veia e até um próximo programa. E seguramente terá muito sobre bioconstrução. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.